Fala, rapaziada! Beleza? Brawlcast na área, eu sou o Bruno Clash e estamos aqui de volta com mais um episódio pra vocês. O seu Broadcast de Brawl Stars. E eu não tô sozinho, eu tô com o meu mano, o King Joy. É isso, galera! Mais um episódio aí pra vocês do nosso mundo do Brawl Stars, né? Um episódio bem legal, né? Já tô aqui querendo queimar a largada. Mas, pô, uma satisfação de tá fazendo esse episódio aqui. Depois, durante a conversa, eu vou contar uma coisinha legal aqui. De ter uma curiosidade sobre esse podcast. Mas é isso. Quem que tá com a gente hoje, Bruno? Ah, hoje estamos aqui com aquela que talvez é a criadora de maior sucesso no Brawl Stars. É a cara pra muitos, muita qualidade. A gente sempre falou, ponto forte é a qualidade e o comprometimento, o amor. E a gente não tinha como não trazer a Prota. Olá, Prota! Oi, oi, gente. Oi, oi pra você do outro lado. Tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui no Broadcast. Tô ansiosa pelo nosso papo de hoje. Ah, e sim, mano. Muito obrigado por ter vindo. Tá sempre fortalecendo demais a Prota. Segunda vez que ela já vem pra cá, né? Exatamente. Tô fazendo trevência. Tô fazendo um dia como não tá no Broadcast também, né? É, e um detalhe que você falou é que é realmente, quando a gente faz um panorama geral aí da... Eu até diria mais, né? Dos jogos da Supercell aqui na criação de conteúdo, levantando a bandeira feminina, a Prota realmente conseguiu se destacar muito bem, né, mano? Parabéns, inclusive, né? Muito obrigada. Ficou lisonjeada de vir isso de vocês, sabe? É muito importante pra mim, muito importante pra comunidade. E ter essa representatividade também é muito, muito legal. Ajuda bastante, né? Precisa, né? Porque é pra trazer mais meninas também, né? Acho que essa ideia de tendo uma pessoa pra se espelhar é mais fácil de gerar novos talentos também, né? É. Você sente isso? Você sente que mais mulheres estão vindo? Vocês trocam ideia? Demais. Eu converso muito com as meninas, não necessariamente criadoras de conteúdo, mas artistas também. Então, elas sentem inspiradas, conversam comigo, principalmente no direct, no Instagram, mas também tem a galera do Twitter. No YouTube também a gente vê. É que às vezes são os nicks, a gente fica meio confuso, né? Porque elas não têm um gênero definido, enfim. Ou às vezes os meninos também usam brawlers, como o Nick, então a Melody, a gente fica meio confuso, mas tem muitas garotas, sim. Top, top demais. Inclusive, já tem até uma primeira pergunta. Acho que pra como a gente iniciou nesse momento aí de falar de meninas, vamos já abrir com essa pergunta, depois a gente fala. Quero conhecer como começou, toda a ideia de como foi que iniciou. Mas durante a live a gente teve uma pergunta da Joyce, que é nossa moderadora, ajuda nos dois canais. E ela perguntou, relativo a isso que a gente tá falando agora, Pergunta na Prota, como é e por que ela decidiu entrar no mundo dos games? E como ela vê o cenário competitivo do Brawl? E como poderia melhorar pra incluir mulheres? Muito legal a pergunta. Um salve pra você, Joyce. Muito feliz que você tava interagindo lá com a gente e mandou a pergunta pra gente aqui. Então, como eu entrei, né? A primeira pergunta. Eu comecei a acompanhar. Eu entrei no Brawl em 2019, eu acho que foi isso. A minha cunhada jogava na escola, e aí ela apresentou o game pra mim e pro meu noivo, atual noivo, mas na época era meu namorado. E aí nós nos apaixonamos logo de cara. Então, eu até então não tinha pretensão de criar conteúdo, porque eu nem sabia que existia, pra ser sincera. Tava inserindo na comunidade naquele momento. Então, eu só jogava. E aí, conforme o tempo foi passando, eu conheci o primeiro criador de conteúdo que me veio no YouTube pesquisando com os Brawl Talks. Foi o Vinho, ou o Vinho. Aham, incrível. Foi bem de primeira pessoa. E eu fiquei encantada pela criação de conteúdo dele. Eu sempre quis trabalhar com isso. Eu tive vários canais, até mesmo no meu canal, porque eu já fiz alguns especiais mostrando o passado com outros canais que eu tinha criado. Então, era um desejo que eu sempre tinha e vi essa oportunidade no Brawl. Afinal de contas, como eu não conhecia e estava entrando na comunidade, como eu disse anteriormente, eu não tinha visto uma representatividade feminina. Então, eu não via nenhuma criadora. Eu falei, poxa, eu acho que eu posso, eu acho que eu consigo. Já era um sonho. É um jogo que eu amo. E, em contrapartida, eu tinha muito desejo de fazer conteúdo geek também, que, inclusive, eu também tenho um segundo canal hoje. Mas eu dei prioridade para o Brawl. Então, depois que eu entrei na comunidade, é claro, eu comecei a conhecer todos os outros criadores. Tinha a Lika na época, que era muito forte. É uma inspiração. Me ajudou muito também. Então, eu lembro que eu fiz um conteúdo de Dia das Mulheres e ela super ajudou, deu uma força. E foi muito legal ser acolhida pela comunidade nesse começo. E sobre o cenário competitivo, que eu acho que foi a segunda pergunta. É, tem mais mulheres. Eu acho muito legal. Eu acho que é importante ter a inclusão. Da última vez que eu vim aqui, eu tinha comentado que, no passado, tinha, sim, algumas meninas que jogavam competitivamente. Competitivamente, tá certo? Tá certo. E aí, eu... Tinha até um time, né? Tinha um time. Estelas, Estelas, acho que é isso. Isso, isso. E era muito legal. Acompanhava as meninas, assim, por alto, é claro. E dava um super incentivo. E eu achava super importante também. Mas eu acho que, atualmente, não tem tantas. Eu vejo muitas garotas com potencial. Eu sempre menciono a Adri, por exemplo. Eu não sei se vocês chegam a conhecer, mas ela trabalha também com o PCG nos bastidores. Sim, ajuda muito ele. E ela é maravilhosa, gente. Eu falo, vivo brincando com ela, eu falo, aquele pouco de dano derruba tanques. Ela é maravilhosa. Então, assim, eu acho que sim, tem garotas com potencial. E é muito importante também que tenha essa representatividade. Eu acho que seria legal, sim, ter um time feminino, talvez um campeonato feminino entre as garotas. Mas, no meu ponto de vista, eu não sei se vocês concordam ou não, seria interessante também ter uma inclusão mista. Porque eu acho que, quando a gente dá visibilidade só para o torneio de garotas, isso é minha visão, meu ponto de vista, né? Eu acredito que, infelizmente, por conta de um machismo velado, sei lá, eles entendem como algo inferior. Eles têm a liga feminina. Separa, né? Separa mais do que ajuda, né? Separa mais. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que é importante, pode sim ter, eu acho que seria importante também as meninas que são capazes de estarem se qualificando e entrando em times para ter uma inclusão delas nos times masculinos e ser misto. Pô, isso eu acho que é legal. Porque aí você também acaba não dando só prioridade para meninas e nem só para meninas, né? Fazer algo misto ali mostra... É porque hoje não há uma divisão, né? O Brau é para todo mundo, como todos os jogos. Eu lembro que eu tive em uma transmissão de campeonato com o Bruno da LCQ no ano passado e eles fizeram depois um show match na SK e eles colocaram uma menina. É muito legal. E quando a gente se deparou com aquilo, eu e o Bruno, a gente falou, cara, a gente sempre quis ver isso. Foi muito divertido. Ela trabalha no time deles, não é uma jogadora, mas ela trabalha no time e se joga. E teve um show match lá e eles colocaram. Teve um que veio fantasiado, um estava normal e tinha ela também normal. E aí foi muito divertido, foi bem legal. Foi uma experiência diferente. Mas eu concordo contigo, eu acho que não precisa dividir... Eu acho que pode também. A gente precisa dividir quando não tem mesmo... E tem barreiras. Aí você tem que fazer isso para poder trazer isso à tona. Para gerar debates e para no futuro você ter isso aí que você falou aqui. Hoje não tem divisão, mas acaba aparecendo pouco, né? É, e é importante que as garotas tenham esse incentivo e estejam nesses lugares. Já é tão difícil para meninas gamers, né? É um público muito majoritariamente masculino também. É um universo masculino. Então é importante que as garotas estejam lá e marquem presença e inspirem outras. Eu tive aqui, falando de inspiração, uma pergunta também de uma pessoa que segue nós dois já. O Brunão também há muito tempo. Ele sempre está nas nossas lives, nos nossos vídeos. que é o Wesley. Ele pediu para te perguntar qual foi a sua inspiração. Foi realmente o vinho? Foi. Foi a sua inspiração. Um salve para o Wesley. Ele está sempre nas lives. Ele adora o seu trabalho. Às vezes ele compartilha comigo. Então, está aí. Wesley, sua pergunta foi reproduzida. Foi o vinho, gente. O vinho, ele tem muitos anos de YouTube, né? Muito. E ele... Na hora que você viu, você já de cara gostou, né? Eu me identifiquei muito. E ele não aparece, né? Não aparece, é. Eu me identifiquei. Ele estava falando sobre Brawl Talk. e eu nem sabia que existia um Brawl Talk. Então, eu falei, meu Deus, como assim? A gente consegue ver o que vai vir para o jogo? E aí, eu já fiquei muito animada. Eu lembro que, na época, era... Eu não sei se era perto do Natal. Acho que o primeiro que eu vi de vídeo, assim, era, acho que, Natal dos Piratas. Não lembro. E aí, ao certo, qual foi o primeiro Brawl Talk. Mas eu estava muito animada, muito empolgada. E, de certa forma, foi o que me impulsionou a entrar, de fato, na comunidade, na criação de conteúdo. Porque eu vi que era possível. Então, ele é minha inspiração demais até hoje. Você conhece ele, dúvida? Infelizmente, não. Eu gostaria muito, muito. Mas eu já conversei com ele. Você já viu ele? Não, já vi. Mas, assim, no Twitter, ele posta fotos. Esse tipo de coisa. Ele é bem reservado. É, reservado e tal. Você falou sobre... Acho que agora é a hora ideal para eu falar a curiosidade que eu falei no começo. Você falou aqui agora sobre... Ver pela primeira vez que, pô, tinha como saber das coisas antes. O Vinho estava ali apresentando alguma coisa que ainda ia vir para o jogo e tal. E esse é um acesso que o criador de conteúdo, do parceiro da Supercell, ele só vai ter depois de um tempo dentro da parceria. Ele vai aumentando ali o nível de produção de conteúdo dele. Ele acaba recebendo informações confidenciais que têm datas programadas para a gente poder soltar. Uma responsabilidade grande demais. E a curiosidade é que eu tenho, junto com a Furios, um podcast que nós gravamos, né? Que era o Papo Reto. E na época, tanto eu quanto você, a gente era o primeiro nível ali da parceria. A gente estava começando. Então, foi online. Foi cada um da sua casa. Estou super nervosa. E foi muito legal. E onde os dois estão agora? É isso que eu ia falar. E hoje nós dois aqui com um código dentro da loja. Estando aqui... Nível mais alto. Nesse nível absurdo que a gente sempre quis, né? Muito legal, né? Isso é muito legal. Eu lembro que lá você falou que era seu sonho. Sim. Ter o seu código na loja. Hoje em dia você tem, né? É muito surreal pensar nisso, porque às vezes eu coloco o código na loja ali para atualizar e eu desacredito. Eu falo, gente, aconteceu, sabe? Deu realidade. Então, é muito emocionante. É, então, pô, muito legal mesmo a gente ver que, pô... Às vezes a gente fala coisas hoje que a gente imagina que é possível. Até eu e o Bruno, às vezes a gente troca essa ideia. Ah, pô, mas já pensou em a gente fazer um campeonato num ginásio de futebol, assim, um negócio com um show de abertura, de repente? É algo impossível, mano. Mas já pensou se isso acontecesse? Aí já pensou? Daqui um ano a gente está lá, né? Realizando. Essa é a ideia. E hoje a gente está aqui, então... É. Antes eu tinha essa mania de desacreditar de algumas coisas. O Decão falava muito para mim, Bruno, não? A gente ia fazer um campeonato mundial. Eu falava, mano, o Decão, você... Em todas as línguas, eu falava, não, não é possível, o Decão, você é louco. Aí, quando eu fiz, eu falei, meu Deus, mano, eu não acredito mais, não. Ele fala que a gente ia fazer uma Olimpíadas de jogos, né? De games. E eu, não nos acredito mais, não, porque... Eu acredito que se você pode sonhar, você pode realizar. É isso. E eu sou muito sonhadora, gente. Eu sinto muito, muito. Antes de entrar, eu quero saber do início, e aí a gente segue na linha da sua vida. Eu vou perguntar para você, como foi para você? Acho que o auge, acho que deve ser tipo a seleção brasileira. Ir em viagens com o Supercell, representando os brasileiros, gravar conteúdo e tudo que isso daí vem junto, né? Foi surreal. Era um dos meus maiores sonhos, acho que de todo parceiro. Nem só de parceiro, acho que de toda pessoa. Quando você começa a jogar, você fala que queria conhecer. Você falou, gostaria de estar lá. E ter essa oportunidade para mim foi absurda, gente. Era um sonho muito grande. E, poxa, fui para a Suécia. Eu nunca imaginei que eu estaria na Suécia. Com criadores tão incríveis, que a gente admira, e competentes. E foi muito importante para mim. Foi minha primeira viagem internacional sozinha. Eu já tinha viajado, já tinha tido uma oportunidade anterior de viajar internacionalmente. Mas bate aquele medo também, né? Uma responsabilidade grande. Um convite que é o seu sonho. É para valer. E tem a barreira da língua de outro país. É tudo novo. É uma novidade. Você está indo com a empresa que você ama, que você trabalha, que é o seu sonho é convite. Então, foi surreal para mim vivenciar o Mundial de pertinho. Outra experiência, né? Em casa é muito gostoso, mas estar lá é sensacional também. Pude conhecer e ver o trabalho do Bruno de perto, do Rebola, que estava lá na Cazeão. Inclusive, foi a despedida dele, que foi muito emocionante também. Você participou na live com a gente? Você entrou também. E invadiu. Invadiu. E era surreal, assim. Gente, fim de costume. Você está andando. E eu estava sentada no arquibancado. E na frente estava o Frank. Então, assim, eu ficava... Gente, eu estou assistindo e vendo aqui o Frank de Costa, a carequinha dele. A Paula. Era muito bom, né? A Paula? Não, gente. Quando eu vi a Paula... O Dani foi sensacional. Ele me surpreendeu muito. Eu lembro que eu ouvi de longe e dei até aquele saltinho de felicidade. Meu Deus. Eu senti muita empolgação contida. E ele foi super receptivo, me abraçou. E aí, é claro, estávamos com o nosso community manager. E ela falou, aproveita a oportunidade, grava aí. Porque eu estava com muita vergonha, né? Porque às vezes a pessoa não gosta de aparecer, sei lá. E aí, eu gravei e ele me surpreendeu falando, utilizem o código PROTA na loja. Da hora, mano. Gente, eu estava caindo dura ali. Esqueça tudo. Acabando ali o cronômetro para começar o show da Goodrandons. E eu ali, ó. Nossa, lindo, lindo, lindo. E eu ali. Eu, o Nery e o Lucas Félix. Pensaram em tudo que estava no cena, né? Mas eu te entendo do Frank. Porque o Frank, para a gente que jogava há bastante tempo, a gente ama o Dani, a gente gosta muito da Paula. Mas quando você vê o Frank, você fala, caraca, mano. Ele foi o que... É o bichão ali. É o homem. É muito único, né, mano? Doideira. E se você pudesse compartilhar para a gente alguma lição que você trouxe de lá para você, que você fala, puta, mano, aconteceu isso aqui que agregou para caramba para mim. Eu aprendi muito. Eu aprendi muito. Eu acho que quando a gente tem uma troca com outros criadores, a gente volta com uma bagagem que a gente não imagina. Então, eu tive experiências muito legais lá. E tive a oportunidade de ter muitas trocas. Então, eu aprendi muito com todos. Com todos. E também conheci pessoas internacionalmente, assim, que eu acompanhava. E como a própria Nana, por exemplo. Tive uma lição muito grande com ela, que é um pouco mais tensa e particular. Mas se resolveu, está tudo certo. Eu amo ela. Uma artista maravilhosa. E ela é incrível. E não só ela também. Teve um garoto... Eu lembro de um garoto que te procurou. Então, eu ia falar justamente dele. Então, fala. Então, conta. Porque é incrível essa história. Ele é um garoto do Twitter que me acompanhava. E ele tinha um mod no Nintendo Switch de Brawl. Tipo um Mario Kart. Fiz um mod de Brawl no Nintendo Switch. Mario Kart, isso. No Mario Kart. Como assim, mano? Então, a gente podia selecionar os Brawlers, personalizar os carros e jogar com os Brawlers dentro do Brawl Stars. Oh, sonho de todo mundo, né? De todo mundo. E uma parceria dessa, imagina o que a gente tem? Que isso. Real. Maravilhoso. E aí, eu lembro que um tempo atrás, eu tinha visto isso no Twitter. E como eu sempre trago muita inovação para o meu canal. Assim, algo que a gente não vê tanto na comunidade. Sempre tenta inovar. E eu vi esse conteúdo e falei, eu tenho que trazer para o canal. E trouxe. E ele me reconheceu lá. A gente teve algumas trocas. Me encontrou e falou comigo. Gravou vídeo. O pai dele estava junto na ocasião. Gravou também comigo. Eu tirei foto. E onde ele era mesmo? Então, não sei qual a nacionalidade. Falava inglês. Mas aí, ele falou... Eu pedi para tirar uma foto com ele também, porque foi muito importante para mim. A primeira pessoa, assim, que me reconheceu. Imagina, ia entrar lá fora. Não, foi surreal. E aí, ele tirou a foto. Ele só falou, não posta porque eu não apareço nas redes. Mas está guardadinho aqui, está no coração. Da hora, mano. Foi engraçado. Na hora que eu falei, o que ele falou para você, mano? Aham. É, foi muito legal. E teve alguma coisa que aconteceu, assim, que você falou, meu Deus do céu, mano. Escorreguei lá na neve. O voo atrasou. Ai, teve. Teve. O Bruno não lembrou. Que, mano. Eu também, eu também. Tiveram duas coisas, assim, que foram bem perrengue chiques. Perrengue chique. Três, na verdade. Perrengue chique. Boa. Foi a viagem do perrengue chique dela, mano. Foi do perrengue chique. Eu estava no aeroporto aqui, o voo atrasou. E, com isso, nossa escala era na Alemanha. Nós chegamos atrasados na Alemanha e logo perdemos o voo. Então, essa conexão ficou por conta deles mesmo, porque foi um erro aqui no Brasil, tal, que atrasou. E aí, foi reagendado, remarcado para a gente conseguir ir. Só que a gente só chegaria à noite, então perdemos o dia. E, nesse meio tempo, já vem o segundo perrengue chique, que eram os ratos no aeroporto da Alemanha. Gente, era sensacional. No aeroporto. Não, foi muito divertido, porque, assim, a gente cansado, naquele perrengue, falando, poxa, perdemos o dia lá, queríamos socializar com a galera, com os pro players, com os casters, com todo mundo, conhecer a Ju, nosso convite mesmo. Um dia vale ouro lá. É, ia ser sensacional, era o nosso dia livre. E não deu. Mas tudo bem, tudo era festa. Nós estávamos indo para a Suécia. Então, sentamos ali, ficamos trocando ideias, conversando, jogando Nintendo Switch. Quando nós olhamos para o lado, gente, uma família, assim. De ratos, andando, subindo pelos fios. E a gente falou, meu Deus, o que é isso? A gente até brincou, gravou stories. Vocês gravaram, né? Gravei. Eu falei assim, olha, gente, a UTI do West aí, sabe? Foi alguma coisa assim. Já soltou a família ali. Já soltou a família e tal. Então, foi interessante. Também teve um rolê com a minha mala, que eu tive que despachar. Não era para despachar, porque perdeu o voo. Mas aí, me desenrolei lá no tradutor, deu certo. E o perrengue chique final, para finalizar aqui. E foi o mais caótico. Como eu disse, eu estava com a mala pequenininha. Então, eu só levei um sapato e um chinelo. E lá, estava um frio, né? Não, era absurdo. Estava absurdo de frio. Então, não tinha como eu andar com uma meia térmica com chinelo, gente. Não tinha como. E aí, eu fui com a minha bota, pleníssima. Falei, não, botinha de pelo, vou estar quentinha. Eu comprei anos aqui no Brasil. Uso muito aqui. Cheguei lá, ela abriu. Ela abriu. Parecia o Tep e o Flapp. Do Castelo Rating Boom, sabe? O Tep e o Flapp. E eu andava com aquilo arrastando, assim. Coitada. Não me interessa. Eu estou na Suécia. Eu estou no final do Brawl. E mantendo a postura e o sorriso. Mas foi muito divertido. Quando eles me chamaram para a transmissão, perguntaram. Eu mostrei ao vivo. O cara arrastou de rir também. No fim das contas, eu procurei um tênis. Mas aí, eles tinham um sistema de pics únicos deles. Eles que não acessavam cartão e aí não rolou comprar um tênis. E eu fiquei até o final da viagem, assim. Mas o Randall me ajudou muito. O Nery também. Logo ele. O Randall maravilhoso. E o Nery também me ajudou lá no sueco mesmo. Traduzindo com o celular para a gente pegar cola. Colei o sapato. Durou mais um dia. E no outro dia, a gente já ia voltar, assim. Então, deu tudo certo no final. Caramba, que da hora, né? Foi legal, foi legal. Você gostou do frio? Ajuda o meu amigo aqui. Eu adorei. Olha, tem que ir preparado, né? Fui com as minhas roupas térmicas. Eu falo, ele fala, será? Não, roupinha térmica embaixo é sucesso. Nossa. É sucesso. Eu lembro que eu ia de short saia. E tanto a Gi, quando o Bruno... Eu ficava desesperado com ela, mano. O que essa menina está fazendo de saia? Mas estava com uma roupa por baixo, né? Eu falei, não, estou com a calça térmica. E essa calça aí de pelinho embaixo. Porque a meia parecia que era pele. Mas, na verdade, era um tecido. E assim, a meia. Nossa, eu quero muito um dia poder ir para lá. Para aqueles lados. Deve ser surreal, né, mano? Vocês vão e vai ser sensacional. Quem sabe, afinal, não é num lugar desse, né? Seria legal, né, mano? Já pensou? Nossa. Vai rolar, vai rolar. Será? Alô, Supercell, me leva aí para conhecer o seu prédio. Será que a gente sabe? Será que a gente sabe? Será que a gente acerta um predict? Será que a gente manda um predict? Mano, tomara. Ah, eu sei, mano. E, galera, é na Suíça. Estou brincando. O tio já olhou e falou... É frio mesmo. Alguém veio aqui no broadcast e falou da Suíça. Eu acho que foi o Doritos, não foi? Ele queria que fosse lá, né? É, ele confundiu, ele falou, agora eu quero que seja na Suíça. Ele já põe na Suécia. Ele falou, paisagens belíssimas. Não, a Suíça é linda, né? Mas muito caro também. Você foi para a Finlândia também, Squad? Fui, fui agora. Como foi lá? Essa acho que deve ter sido especial para você pra caramba, né? Foi muito especial, porque... Porque lá é o quarto general. Então, exatamente. Também nunca tinha ido para a Finlândia. É o sonho de qualquer criador e, enfim, parceiro da Supercell. Porque é lá. Lá é o lugar, é o QG. Então, eu queria muito ir e ir para um lançamento de jogo da Supercell. Gente, quantos anos nós estávamos esperando por isso. E um jogo muito legal, né? Squad Busters, eu já estava jogando e eu estava desde o início mesmo. Do início, do início, do início. Quando ninguém sabia de nada. A gente estava testando o jogo e participei das fases, enfim. Foi muito divertido. Foi uma equipe muito grande também. Muitos criadores. Então, teve uma troca maior. Eu e ele não fomos porque a gente ficou doido, né? Nossa! A gente testou na primeira. Na segunda, eu estava fazendo a cirurgia, então não pude. E ele estava doido com as coisas que eu não podia fazer, ele fazia. Mas foi maravilhoso ver vocês lá. Mas foi sensacional ter vocês lá, porque foi muito engraçado, gente. Teve altas histórias também. Foi da hora. Foi legal. Realizou mais um sonho, porque ali é Quartal General, né? Com certeza, Quartal General. E estava de noite, né? Escuro o dia de noite. Então, é, foi isso. Era 10 horas e claro, né? Claro. E nós fomos no verão. Então, saímos do Brasil aqui e estava um super frio, gente. Todo mundo encapotado e chegou lá passando calor. Foi sensacional. Você não imagina isso na Finlândia, né? Você não imagina. E a vida, assim, a experiência das outras pessoas que já foram, falaram, ó, aproveita que isso daqui é raridade. A galera fazendo piquenique com os filhos. Foi bem legal o clima, em geral. Imagina. Aquela pracinha fica bonita, né? Porque a galera faz muito piquenique, né? Na Europa, quando tem um sol, qualquer sol ali já. E tem, tipo, um porto na frente, né? Isso aí é bem bonito. É, legal. E aquela sede é nova, né? É, que eu fui. É o prédio todo, né? Sim. Eu não fui lá ainda. Mas nós só fomos... Eu, particularmente, queria muito conhecer o Pekka Café, inclusive, mas só fui... Não foi, não passou. Não foi, não passou. Não teve oportunidade. A gente ficou só ali na cobertura e também tinha uma área aberta em cima que a gente podia, inclusive, usar a sauna e também tinha uma hidro. Você usou sauna lá? Não fui. Se eu não tem, eles deixam usar. É, eles deixam usar. Caramba, mano. Eles, inclusive, estavam no cronograma. 24 horas? Estavam no cronograma. Estavam no cronograma. Acho que tinha dois dias de sauna no cronograma. Eu queria ir na sauna, mano. É, todo mundo lá. Mas, no fim, nenhum criador acabou indo. Não foi? E não rolou, não. A gente acabou participando de outras coisas. Tinha muitas ativações, gente. Eu nunca tinha grafitado na vida. Ah, foi legal pra lá, né? Então, nós fomos pra um arquipélago? Ah, sim. Lá tem bastante, né? Enfim, foi muito legal. Nossa, se um dia eu for pra lá, eu ia ficar 24 horas na sauna. Somolina? Somolina? Você foi? Então, não sei. Deve ser um arquipélago de boas. Foi muito, muito legal. A gente é doido pra ir lá também. Eu já fui algumas vezes, mas fui na anterior. Eu queria conhecer essa nova também. Não, vocês vão conhecer. E é sensacional. Dá pra ver o... Eu lembro que a chegada, eu olhei pro lado assim. Dá pra ver no horizonte, em cima do prédio. O El Primo e o Bárbaro. Foi ali o Supercell, ele foi ali. Não, e pra gente que vem do Clash Royale também, pra gente é muito significativo, porque no ano que ganhou o Muji, foi campeão mundial, a comemoração, ninguém sabia. Cortou ele, tava sendo campeão e tal. Deu tudo. E na hora de fechar a live... Pandemia, né? Em vez de fechar a live, eles cortaram uma câmera de frente com a Supercell, como se fosse num drone, e espelharam no prédio inteiro a foto do Muji. Meu Deus. Foi. Que insano, imagina. E apareceu o campeão mundial. Já pensou, você deu a sua foto, pá, no prédio do Supercell. Nossa senhora. Pra gente é muito simbólico. É, claro. Poxa. Até arrepia falar, você é louca. É que sim. E aí, então, mano, é um sonho, mas se um dia eu tiver a oportunidade, acho que... Vai ter. É. Vai ter. Vai chegar, vai chegar. Muito bom. Mas agora eu quero saber de ti. A gente quer saber de ti, na verdade. Contar como foi o início, pra gente começar a entender como foi a vida da Prota, e como tá, e tudo mais. Você tá há quantos anos na criação de conteúdo já? Eu acho que são três anos, vai fazer quatro. Eu acho que é isso. Vai fazer quatro. E quantos anos você tem? Eu tenho vinte e quatro. Vinte e quatro. Começou com vinte. É. Novinha. É, novinha. Sou dos anos dois mil, então é bem facinho. A gente tem que saber. Mas é matemática. É. E como foi o começo pra você? Você começou por conta do vinho, muito inspirado mesmo. Mas como foi o começo pra você? Quanto tempo... Você fez até algumas anotações. Como é que foi aí? Fiz, é. Inclusive, acho que vai me ajudar. E vai ser bom pra vocês terem uma perspectiva de como foi a minha experiência. Porque é relativo pra cada criador, gente. É o único. Então, vamos lá. Recapitulando, só pra ficar claro pra todo mundo. Eu, anteriormente, eu fazia faculdade. Eu sou formada em publicidade. E depois, posteriormente, junto com o Brawl, eu me formei em marketing. Ah, eu também sou de marketing. Ah, é? Que demais. São os partidos, então. E aí, eu gostava muito do universo. A minha cunhada me apresentou o game, conheci o vinho. E achei que eu poderia acrescentar na comunidade. E não tinha uma figura feminina até então que eu não conhecia. E eu falei, bom, vamos nessa. E aí, eu comecei a criar conteúdo. E eu criei o meu canal em novembro de 2020. Ok. Comecei a criar conteúdo desde então. E no início, eu falei, bom, eu vou começar com... Um tutorial, vamos dizer assim. Eu já tinha um plano definido, porque eu sempre, como eu disse, tinha o canal Geek, que é, inclusive, arroba protagonista, sigam lá. Protagonista. É, protagonista. Protagame de protagonista. Isso, exatamente. É, no podcast que eu fiz com o Joey, eu tinha explicado. O nome protagame vem de protagonista. Aí, como o meu nome é Thaís, prazer, pessoal. Eu achava que era de Thaís Pro. Pro. Todo mundo acha que é, que eu sou muito pro. Infelizmente, não. Gostaria de ser. E aí, veio disso. Então, tinha o canal protagonista e o protagame, que era a minha grande paixão. E eu falei, eu vou focar no Brawl. Vou começar por este. E, então, criei o canal lá em novembro de 2020. Comecei a criar conteúdo. E eu já tinha um plano traçado, sim, pra trazer conteúdos de referências, análises, que eu via que não tinha na comunidade. O Vinho trazia uma coisa ou outra de alguma referência que ele pegava, mas não era o foco principal do vídeo. E eu falei, poxa, meu, tá aí uma oportunidade, é algo que eu acho que faz sentido. E que eu gosto e que eu acho que tem um público também que vai curtir. Então, comecei na criação de conteúdo, inicialmente com um tutorial. Tipo assim, como criar uma conta no Brawl? O desafio de Brawl o Win também, que foi o da Rosa, foi muito marcante pra mim. E aí, eu tentei gravar jogando, criei uma conta do zero. O meu intuito era começar com essa conta do zero e crescer no canal. E aí, no meio do caminho, eu acabei percebendo que a minha conta que eu já jogava fazia mais sentido. Apesar de eu ainda ter a outra. Aí, meu nome era Nebulosa também. Eram outros nomes, referência a Guardiões da Galáxia. O nome do meu clube, inclusive, é Guardiões do BS por conta de Guardiões da Galáxia. Então, tem todo esse universo que ainda as antigas vão lembrar. Gosta do vídeo, né? Gosta do vídeo. É, então, é muito legal. Games Gun, tá? Aliás, te encontrei na Comic Con, porque foi a primeira vez que a gente se viu, né? Pra ver como ela gosta mesmo de vídeo. Eu gosto muito, eu vou na Comic Con desde 2016. Todos os anos, eu gosto muito. Mas você vai mais antes de mim. É, eu gosto demais. Então, assim, eu sou desse universo e eu queria trazer isso pro Brawl. E aí, eu comecei a criar conteúdo e com o sonho de entrar no programa de parceria. Se eu não me engano, vocês me corrijam se eu estiver errada, pra entrar no Tier 1, antigo Tier, porque... Eu vou estar falando de Tier, gente, mas mudou. Mas é que na minha época era assim. No Tier 1, se não me engano, precisava de 5 mil inscritos. Isso. E eu não tinha. E aí, eu recebi um convite pra entrar no programa de parceria. Então, eu fugi um pouco da regra. Uhum. Confiou muito no trabalho, confia. E, acima de tudo, eu também confio no meu trabalho. Então, eu tive essa oportunidade através do Juba Douro. Eu acho que vocês lembram dele. Sim, sim. Lembro, lembro, lembro. Muito querido. Ele viu o meu trabalho e indicou. E aí, a Supercell falou, poxa, essa menina tem futuro. Foi por conta da qualidade. Foi por conta da qualidade. Eu lembro que eu fiquei sabendo disso. E aí, eu fiquei... Porque rola, né? A conversa. É, divertidor, né? Falou, não, a qualidade dela tem gente que é maior que não tem. E eu fiquei muito lisonjeada, porque era um sonho muito grande já. Porque eu comecei a me inserir ali, a entender um pouco mais sobre o programa. E é o sonho de qualquer um. Então, eu entrei ali. Eu lembro das minhas primeiras conquistas. Eu lembro que o primeiro visual que eu ganhei da Supercell de presente, meu primeiro presente foi o Edgar Bang Bang. Nossa! Inclusive, era temporada 6 da Gangue do Braço Dourado, que é muito querida. A galera gosta muito. Então, eu tenho muito carinho, inclusive, pelo Edgar por conta disso. Apesar da galera, eu achei ele tóxico. E aí, depois disso, eu fiquei no Tierum por um bom tempo. E aí, eu consegui o Tierum em abril de 2021. Não sei se eu cheguei a falar, né? Então, eu criei o canal em novembro de 2020. Abril de 2021, entrei no Tierum. Relativamente rápido. Rápido, é. Relativamente rápido. E aí, passou-se um tempo. Continuei criando, evoluindo. E aí, eu ainda também não tinha a quantidade para o Tierum 2. Mas, consegui subir de nível em dezembro de 2021. Então, foi rápido. Eu entrei em abril. Em dezembro de 2021, eu consegui o Tierum 2. E aí, foi surreal também. E aí, depois, foi um pouco mais lento. Eu continuei criando, produzindo muito, com a mesma qualidade. É, porque o próximo passo já é uma responsa grande, né? Grande, é. E eu sempre quis provar isso para mim mesmo e para eles. Que eu era capaz e que, apesar dos números, eu sempre falei isso com a Supercell. Que nem sempre os números, gente, são um indicativo de sucesso. Porque, muitas vezes, vale mais a sua relevância. Acho que essa é a palavra certa. Eu sempre falei isso. Eu falei, eu sou relevante. Eu sei o público que eu tenho, o alcance que eu tenho e o que converte. Que, às vezes, o número não reflete realmente num resultado. É. Então, foi através de muitas conversas, de oportunidades, principalmente no meu trabalho, que eles me ofereceram o Tier 3 depois de um tempão. E eu consegui o Super Creator, agora como chama, em abril de 2023. Então, demorou mais, né? Um tempo. E deu super certo. Eu lembro muito da conversa que nós tivemos. Eu não esperava, assim, esperava muito tempo, ansiava por isso. Mas não esperava que seria naquele momento, apesar de estar muito ansiosa. Porque foi numa call super bacana. E aí... A Ju? A Ju. Estava a Mia e a Ju. Ah, legal. E ela falou, abra o site. Aí, eu abri. Bum! Só que, gente, eu fui muito... Sabe quando não parece realidade? Você vai fazendo sem perceber o que está fazendo. Foi sem perceber. Então, ela falou assim, ah, nós fizemos algumas alterações no site. Você entra sempre. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí. Eu estava muito atenta aos detalhes. Então, quando abriu, eu comecei a olhar a barra lá de cima, sabe? Do site. Muitos detalhes. Não tinha visto o que era principal. Quando eu desci, a Ju, tipo, olha... Aí, eu... Na hora, assim, foi automático. Chorando. E eu, ai, meu Deus, aconteceu. Muito obrigada por confiarem em mim, no meu trabalho, por acreditarem tanto quanto eu acredito em mim. E aí, foi... Você chorou? Chorei, chorei. Eu acho que elas não estavam entendendo mais nada. Ela falou, meu Deus, eu realmente queria muito. Porque, assim, eu estava muito emocionada e muito feliz. Porque, mais do que o código de criador, que muitos almejam... E eu também almejava muito ter o meu código na loja. O que eu mais queria era ter um conteúdo de qualidade antecipado. Porque a gente sabe que é muito sofrido fazer os Brawl Talks do tempo de todo mundo, como criador de conteúdo. Saiu para o público e saiu para você. E você tem que criar um conteúdo em cima disso. Rápido. Rápido. E todos os outros criadores, super creators, já soltaram. Então, você tinha que fazer algo diferente. Então, é correr muito atrás, gente. É muito difícil. E eu sempre tentei trazer algum tipo de inovação. Então, eu trazia as referências. E eu fazia dois vídeos... Continuo fazendo dois vídeos, que é algo que ninguém fazia. Hoje, tem alguns criadores que começaram a fazer, mas eu fui a primeira que fez isso. Trazer vídeos... Eu já vi... Desculpa te cortar, mas eu vi dias que você fez três. Três. Três no dia do Brawl Talk. Então, assim... Mas eu só consegui fazer três depois, né? Ah, sim. Porque eu não tinha como. Mas eu trazia dois por dia, assim como eu trago hoje. Antes, ainda, dessa parte da criação de conteúdo de Brawl Talk. Eu trazia vídeos... Não trazia, mas trago vídeos exclusivos, inclusive, de referências de todo o Brawl Talk. Desde o que o Dani e o Mars estão falando. E agora o Drew, né? Mais antes com a Paula, enfim. E o Ryan também, anteriormente, mudou os Community Managers. E eu trazia esses vídeos de referência que era algo diferente, além do React ali, da análise do Brawl Talk. E, ainda assim, eu já falei com alguns outros criadores, o próprio Gu. Eu falei, ainda assim, a gente luta para conseguir um formato que funcione. Para ter uma thumb atrativa que realmente chame a atenção. Então, é teste, gente. Às vezes, você olha e fala assim, ah, é tier 3, aí está com os views e não é assim. A gente luta muito para... Quando a gente se dedica num vídeo, ele não vai bem, né? É, e a gente não pode desmotivar. É assim, divulga lá na outra rede. Sim. E por aí vai. É verdade. Tem que sempre estar ali, bem resiliente, né? Mantendo o foco. É importante. Eu me lembro também, quando a gente conversou lá atrás, que você falou sobre os seus sonhos. Um deles era esse, de ser o tier 3. E aí, você falou que se emocionou. E quando você virou tier 1, você também chorou? Eu fiquei muito emocionada, porque... Mas chorou? Chorei, chorei, mas chorei em off, né? Porque aí eu estava em público, eu estava com a Ju e com a Mia. Mas eu fiquei muito lelonjada por ter a oportunidade, porque eu não conhecia ninguém que tinha conseguido entrar a convite. Abaixo, né? Abaixo do que era o limite, né? Eu também entrei a convite, foi o Brunão que me deu uma força, porque a gente fazia muita, muita narração, muita narração, e não era no nosso canal. Eu lembro que eu cobria a CV BCR, de Clash Royale, com ele, e era no canal da Copa. Aí eu ia fazer outro campeonato no canal de outra pessoa. E o Bruno viu o trabalho e falou, pô, o cara está entregando, né? É porque para o narrador é muito importante você ter acesso a tudo o que acontece, inclusive os antecipados. Então eu sempre brigava para... O Rebola antes também tinha conseguido, antes do limite também. Porque, mano, faz muito sentido. Se eles entendem que o cara tem a responsabilidade de narrar o jogo deles, eles têm que ter... A responsabilidade de assumir o código e de ter o papelzinho antecipado. O engraçado é que eu chorei também quando eu virei Tier 1 e quando eu virei Tier 3 também. Ah, não tem como, é muita emoção. É muita emoção. Esses são os nossos sonhos, né? Então, quando eu... Bizarro, mas foi assim também. A gente fica naquela meta, né? Tem que ser 5 mil, tem que ser 5 mil para conseguir realizar esse sonho. E aí você é surpreendido, é surreal. É doideira, né? E como foi para a sua família? Tipo, a sua mãe, né? Como que foi a reação deles quanto a isso? Você já tinha um canal, então ele já imaginava que você gostava disso. Sim, graças a Deus eu tive um apoio familiar muito legal. Eu venho de uma família... Ah, eu vou começar a chorar. Não vou chorar não, calma. Chegou a hora. A vontade. De mulheres muito fortes, gente. Então, assim, eu sempre tive um apoio. Minha mãe é minha heroína. A sua mãe é mãe solo? É. É. Então, ela é incrível e tudo para mim. E foi muito legal. E eu sou noiva e eu estou no relacionamento há 8 anos já. Então, o meu noivo sempre embarcou em tudo comigo. Então, eles são as pessoas mais importantes da minha vida. E até minha avó, poxa, ela vai fazer 76 anos, eu acho, uma senhorinha. E ela, até hoje, ela fala, se inscreve no canal da minha neta, sabe? Ah, que da hora. Elas deixam o vídeo rolando na TV para ajudar, sabe? Porque é retenção, gente. Não adianta você entrar e sair do vídeo, entendeu? Ou só deixar o like. Fique lá, assista até o final. Engaje, comente, se inscreva, compartilha com o amigo, sabe? Faz tudo. Que é muito importante para a gente. Então, era muito legal ter esse ciclo familiar. E sem falar também que, não sei se eu estou me adiantando, mas enfim. Um dos meus maiores sonhos é poder viver desses meus canais. Que hoje não é a realidade. Então, ter um suporte familiar é muito importante. Então, hoje, eu posso dizer que eu só consigo trabalhar e viver somente do Brawl porque eu tenho a minha base. Eu tenho a minha mãe e eu tenho o meu noivo que me dá muito suporte. Então, eu acho que é isso. Nossa, você é louco. Dispensa comentários. Porque a gente recebe conversa com a galera no geral, né? Aí, pelo caminho. Jogadores que estão começando. Às vezes, até jogadores consolidados. O próprio Tufa comentou que a mãe dele só foi entender o quanto era importante quando ele já estava lá no Mundial. Quando ele apareceu lá do outro lado do mundo, né? É, ele já estava lá na Coreia. Meio que materializa, né? É, sim. Cai em si, né? Eu acho que... Agora, quando você tem o apoio lá do começo... Já ajuda também. É muito bom, né? Eu acho que hoje a gente consegue trazer mais cases para a família que antigamente não se tinha. Então, assim, eu sempre apresentava. Eu sempre gostei desse universo. Então, quando eu estava ali no ensino médio, até antes, eu acompanhava muitas blogueiras. Então, eu tinha um canal mais direcionado para lifestyle e moda e maquiagem. Era esse o intuito. Então, a minha mãe já ia se introduzindo nesse universo. Hum, tenho YouTube. Nunca falei com as minhas responsabilidades. Sempre estudei, sempre mantive meus compromissos em casa. Sempre fui muito responsável. Mas ela sabia que tinha isso inerente no meu ser. Você se formou no meio disso tudo, né? No meio disso tudo, é. Na verdade... Que é um diferencial, né, Jay? É, na verdade, na faculdade de publicidade, eu me formei antes, né? Foi em 2019, eu acho. Ou 20. Foi isso? Com 19 anos, você já estava se formando, não? Não, não estava, não. Foi bem depois. É. Estou maluca. Eu entrei na faculdade com 18 anos mesmo. Foi logo que saí. São quatro anos. Quatro anos. Uns 22 anos. Foi em 2022, é. Já com o canal agora, né, então? Mas, é, eu estava com os dois, né? Balançando ali os pratos. E, em contrapartida, eu também trabalhava no banco. Eu trabalhei numa instituição muito grande e como estagiária. E foi minha primeira experiência. E, em contrapartida, eu tinha o sonho do Brawl e trabalhava ali em simultâneo. Então, era uma loucura. No começo é loucura, né? Fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Nossa, mano, top, mano. O seu noivo, você falou que ele te ajuda. Você quer falar um pouquinho no que ele te ajuda pra galera? Com certeza, claro. O meu noivo, ele é um pouco envergonhado. Na verdade, não tem muito problema de ficar aparecendo, mas ele é reservado. Gente boa, gente boa. Ele é formado em design de animação. Então, ele também é um pouco do ramo. E hoje ele trabalha também no ramo de podcasts. Sério? Que da hora, mano. Ele trabalha com Inteligência Limitada, com o Rogério Guerreiro. Ah, com o Rogério? É mesmo? O que ele faz lá? Ele é diretor de arte. Ah, legal. Puxa, que insano, cara. Ele faz os cortes da live. Ele faz todos os overlays que vocês veem. Ele trabalha por trás. Ele também trabalha com o Beto, que é um... É o de futebol, não? É o Beto Ribeiro, eu acho. Que também tem uma barba. Eu não sei se eu estou confundindo, mas enfim. É o Beto Ribeiro, se eu não me engano. E ele é criminalista e... Acho que é jornalista e criminalista. Perdão, Beto, se eu estiver falando errado. Mas enfim. Então, ele trabalha. É uma jornada muito árdua, porque... Correria. Gente, são três trabalhos. E no canal seu, ele também ajuda? Ajuda. Eu faço os roteiros, mas ele também me ajuda a roteirizar, me ajuda com ideias de vídeo. É full, gente, full. Ele faz as overlays do canal. Óbvio. Eu sou muito chata. Eu sou muito metólica. Então, eu tenho uma estética definida. E eu tenho um problema, inclusive, com isso. Não, mas isso é bem claro. Quando a gente entra no seu canal, a gente já... A primeira coisa que chama atenção é como é bem organizado. Padrão. Então, a gente sempre está atualizando. E a gente sempre está atualizando. Tem uma preocupação muito forte com isso. Principalmente por nós estarmos ligados ao universo da comunicação em geral e de arte. Então, a gente faz tudo com muito carinho, muita responsabilidade. E com uma estética que a gente tenta cada vez mais estabelecer uma estética. Eu acho que essa é a palavra. Tem uma identidade. Uma identidade visual. Uma marca, quase. Cada vez mais, apesar dos testes que acabam rolando, porque virou outro, a gente muda uma Thumb ou isso. A gente tem muito essa questão artística definida. Inclusive, é uma coisa que me incomoda, que a gente pode falar mais à frente. Top. Da hora. E aí, Brunão? Quer fazer o bate e rebate? Pode ser também. Vamos embora. Vamos? Depois eu quero saber como que está atualmente, se o Futuros também, né? A gente quer saber. Mas vamos dar uma acalmada na... É. Para a gente quebrar o clima, a gente faz perguntas rápidas aqui no nosso... Um momento aqui para descontrair. E aí, aqui é mais para a galera também te conhecer, curiosidades. Divertido. Aquelas perguntas que ninguém imagina que iriam acontecer aqui, né? Meu Deus, eu espero que eu seja tão rápida no necessário. Bom, começando, uma pergunta bem simples. Vamos perguntar a sua comida favorita. Ai, gente, a culinária é italiana, então eu acho que lasanha, massas. Ah, eu também. Eu gosto muito. É muito bom. Mas eu sempre falo lasanha. Eu sou meio Garfield. Ah, eu também, mano. Você é louco. Nossa, lasanha. Tem alguma que você não gosta? Alguma comida que você não curte nada? Fala, putz. Ai, eu não curto berinjela. Ah, eu também. Eu não gosto. Eu também não. Quiabo, eu também não como. Sei porque existe, né, também. É, eu não gosto muito de quiabo, berinjela. Tenho um problema. Boa. É isso. Você não torce para algum time? Não torce para algum time. Para contextualizar, desculpa, eu sei que é rápido. Não, não, tá bom. Mas eu nasci corintiana. Meu pai é corintiano fanático. Gostei dele. É, gostou dele. Meu irmão também. Ele joga, inclusive. Não no Corinthians, mas joga. Ele é mais novo que eu. Então, eu cresci corintiana, mas a minha família, por parte de mãe, é São Paulina. Então, eu ficava meio que nessa dúvida. Então, eu comecei a crescer e falei, poxa, fui para o São Paulo. Aí, por conta dessa coisa que não é muito definida, sou corintiana, sou São Paulina, falava, eu não torço para time nenhum. Para arrumar briga. É, e hoje meu noivo é palmeirense, então eu acabo acompanhando mais o Palmeiras. Eu acabo acompanhando mais o Palmeiras, mas assim, é aquela coisa, aquela mistura. Eu não tenho time, gente, mas só aí, eu visto a camisa da galera. Boa. No mundo das artes, você está envolvida aí. Qual é a skin favorita sua do Brawl? Eu gosto muito da... É meu superfã. Eu sei que é uma skin que peca, entre aspas, nos efeitos, porque eu valorizo muito os efeitos personalizados. Mas a animação personalizada dela é muito bonita e é uma skin que combina muito comigo. Além de ser da minha Brawler favorita, também tem referências em cada cantinho. Então, eu acho que tem a ver com o canal e comigo. É meu visual favorito do Brawl. Tem alguma que você acha feia? Fala, putz, essa daí não deu certo. Olha, para mim tem vários. Eu acho que os visuais de 29 gêmeos, por serem mais simplesinhos, alguns entregam e alguns não. Essa do Byron mesmo, que chegou agora, eu não curti muito. A do Frank, praiano, também não gostei, que são um pouco mais novas. Mas tem uns recolors, tem uma do Chester também, sombrio, que eu não curto tanto. Então, geralmente, quando chegam esses visuais, eu prefiro que venha na loja e um recurso legal para a galera comprar é por blingues, por exemplo. Porque a gente consegue com mais facilidade e o visual, por ser barato, a gente consegue comprar por blingue depois, se quiser. Ou então, juntar para um visual mais interessante, que vem depois. Eu sempre faço isso. Tipo, o Chester, ele chegou, a galera tudo comprou a sombrio. Eu falei, poxa, deixa eu esperar. Aí veio aquela insana lá, aquele meio de madeira. Acabei adquirindo aquela. Moda de jogo favorito? Football e combate duplo. Combate duplo. Que você odeia. Ah, eu não gosto de roubo. Eita. Caramba, segundo que já fala de roubo, né? Inclusive, o pior mapa para mim de todos, eu acho que é um trauma, inclusive, dos meus primeiros vídeos lá, do desafio da Rosa, que ganhava a Rosa do Esqueleto, do Brawl All In, é o Mortuário GG. Para mim, é o pior mapa do jogo. Eu não gosto. Já respondeu duas. Ah, e era uma pergunta? Perdão. Eu cortando aqui, me adiantando. Não, top. Manda aí, Bruno. Eu ia te perguntar, fora do Brawl agora rapidinho, o país que você mais gostou de visitar ou que você quer visitar? Ai, meu Deus, tem muitos lugares. Ou as duas coisas, de repente. Eu gostaria muito de conhecer mais a Europa. Eu tenho uma ligação com a Itália e Portugal. Eu gostaria muito de conhecer. Que da hora. Mas eu sou muito ligada à Disney, assim. Então, eu gostaria muito de ir para a Disney. Eu lembro que quando teve a Disney Paris com o Brawl, eu falei, o melhor dos dois mundos. Mas eu não era Tier 3, não existia nem a possibilidade. Mas, assim, foi surreal. Quero muito conhecer a Disney. Bom, e se você pudesse deletar um Brawler, qual seria? Ai, meu Deus. Eu diria o Frank, porque eu detesto. Eu sou o maior hater do Frank de todas. Mas ele está melhor agora e não existiu o Hank até então. Então, hoje é o Hank. Nossa, o meu também. É o Hank. Fala para o dia 8 da hora. Mesma coisa. O Frank acabou subindo um pouquinho de nível porque o Hank apareceu. Caramba, que doideira. Top, mano. Eu não gostava, gente. Ele é muito lerdo. Aquela marretada dele. Ele é muito forte. É um tanque incrível. Mas toda vez que eu ia usar a ult, eu morria antes. Não dá. Já trava, né? Uhum. Muito bom. Eu era muito ruim. Qual que você gosta de jogar? Atirador? Lançador? Tem algum preferido? Eu não sou muito boa nas categorias. Mas, assim, de Brawler, eu acho que a galera consegue identificar bem. Eu gosto muito da Ems, que é minha Brawler favorita. Então, eu jogo muito com ela. Eu gosto... Mais controle, né? É, eu curto demais. Mas eu acho que eu sou bem versátil, até. Porque eu acabo jogando com o Gale, com o Leon, com o Buzz. Eu também gosto de, tipo, jogar com a Piper, a Mandy, de vez em quando. Então, eu vou permeando aí, gente. Não tem um específico. Eu tô na vibe, eu tô jogando. Ah, da hora. Melhor jogo da Supercell. Brawl Stars. Mano. Pior que ele... Eu falo, hein? Tem algum que você não gosta da Supercell? Porque tem vários tipos de jogo, né? É, tem vários tipos de jogo, e aí vai do gosto de cada um, né, gente? Claro. Eu nunca joguei Bombi. Não é algo que... Eu jogava, eu gravei, você acredita? É sério? É. Não me atrai. Mas eu joguei Bombi Frontlines, que infelizmente foi de raça. Mas era... Fui de raça. Mas era um jogo que eu achava interessante. Eu acho que o que pecou ali foi ficar um pouco mais no mesmo. Parecia uma zona estratégica, né? Ah, sim. Ali deu ponto ano, né? É. Era legal, mas chega uma hora que tava mais no mesmo. Aí eu acho que é por... Eu creio, né? Minha opinião minha é que seja por isso que foi descontinuado. Mas era legal. Você já jogou Squad Busters? Eu gosto bastante, viu, gente? Eu jogo, aham. É o seu top 2? É. Top 2. Hoje é. É pra mim também. Eu desbloqueei a bandida. Ah, também. É, desbloqueei no primeiro dia. Tava numa correria, mas deu certo. Também peguei o visual da galinha lá, do... Aham. Arte Marcial, não lembro qual era. Sim. Mas é muito legal. É, e até aproveitar, a gente já acabou as perguntas rápidas. É... O que que falta, então, pro Squad Busters ser o top 1? Pra roubar o Brawl aí do seu top 1 vai ser difícil. Olha só, eu não gostaria que fosse o top 1, porque eu amo o Brawl, mas vamos lá. Eu particularmente acho que faltam modos de jogo. Modos de jogo, eu concordo. É, eu falo a mesma coisa. Acho que... Espero que venha. Às vezes parece que muita coisa... Às vezes você joga muito e você fala, meu Deus, eu joguei 50 partidas e é a mesma coisa todas, tá ligado? É, eu acho que você acaba ficando... Você entende uma mecânica com determinados personagens do seu esquadrão e você acaba repetindo aquilo. E aí, quando você vê, você já tá, sei lá, na 50ª partida falando... Igual, idêntica. O que que eu tô fazendo aqui? Então seria interessante, eu acho que inclusive é por isso que muitos players desistiram do game, infelizmente, mas poderiam retornar, teria que fazer um trabalho de marketing bem legal, pra fazer com que a galera fosse atraída de novo por novos modos de jogo, novos personagens, exclusivos do Squad Busters, que não que aparecem em outros jogos, eu acho que seria muito interessante também. Não trazer só do Brawl e tal, falar assim, ó, temos os universos nesse crossover, mas esse daqui é do Squad. É, legal, legal, mano. É, eu penso semelhante, mas é um jogo que tem muito potencial. E é muito fofo, o estilo tibi deles é muito fofinho. É, é árduo também, né? E tem as evoluções, que é legal, é um pouco árduo de conseguir evoluir, mas ainda assim é muito bacana. E imagina, gente, você vê a evolução da Shelly, da Nissa, inclusive teve skin no Brawl. E é da hora você vê ele beber e depois vai... E subindo. Fica meio que zica no final, você fala, nossa, da hora. Coate de chapeuzão lá. É, um corredor, mó estiloso. É, eu acho que ele tem muito potencial, eu acho que ainda falta também um... Não sei se eu tô errado, mas, por exemplo, Brawl, Clash Royale, Clash of Clans, os outros jogos da Supercell, você tem muito aquela questão assim, pô, mano, vou pôr mil troféus no meu Brawler. Aí ali faltando uma partida, você perde. Tá. Aí daqui a pouco você vai, 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 consegue. Aí você tem aquele efeito, aquela sensação de, tipo, vitória e tal, conseguir. Todo mundo vai olhar meu perfil, tem ali um rank 30. Então eu acho que falta o jogo te dar também um pouco dessa sensação de chegar em algum lugar difícil, sabe? Que poucos conseguem. Tem o rank, né? O rank ali. É, o rank é isso. Mas também é muito louco, né? É, mas tipo... Porque chega lá quem evoluiu bastante, ou quem gastou bem no início. Eu ia falar justamente isso, eu ia falar, eu não cheguei, por exemplo. É. Eu cheguei a pegar top 400 na outra temporada. 400 BR, o Bruno não ficou top 20. É, top 50 eu cheguei, acho. Top 50. Hoje eu tô top 200. Agora zerou e... Você joga, para de jogar um pouquinho e já era. É. E eu fiquei um tempo agora porque zerou, né? Você falou. Entendi. Aí eu fiquei fora do rank, tive que voltar pro rank de novo. É. É, tem que focar, né? Mas eu também espero novos modos de jogo, acho que aí o negócio vai ficar bem legal. Pensou que nesse... Eles pensaram que a dinâmica de modificadores ia ajudar eles nesse ponto, mas não ajudou, né? É, é interessante, é divertido, mas... É legal, mas chega uma hora que você começa a pegar mesmo a divina. É o mesmo, é. Apesar de terem vários modificadores, ainda assim fica uma coisa meio... Ah, tá bom, é isso, já sei. Que nem você falou de zona estratégica. Já pensou no centro do mapa ter algumas áreas que você tem que dominar? Seria sensacional. Pra fechar 100% e tal, ia ficar uma disputa ali. É, ainda com os monstros ali no meio, que eles chamam de monstros, ia ficar ainda mais insano. Imagina o Godzilla. Como que é o nome do Brawl? Puta, é um dinossauro, né? É, aquele dinossauro. Ele pulando ali no meio da zona, gente, porque faz um círculo gigantesco e ia atrapalhar pra caramba o seu time. Ia ser muito legal. Caramba. Essa é a legal ideia. Deu uma viajada aqui, mas foi pra falar do Squad Boy, você tem que estar valendo também. Foi bom, foi bom. Foi gostosinho. Mas como que tá o momento hoje, Prota? Como que você tá? Você se sente bem no momento que você chegou? Você tá curtindo o que você tá vendo, o que você tá fazendo? Você acha que tem alguma coisa aí pra você ainda evoluir? Ou você tá numa ideia que você falou, cara, cheguei agora, gostei de onde eu cheguei até aqui. Até aqui, eu digo. Até tem uma coisa pra perguntar, porque você faz muito conteúdo de shorts e vídeos, né? Você pretende, de repente, fazer live? Fala aí pra nós. Com certeza. Sobre as perguntas da live primeiro, pra não esquecer. A galera pedia muito. Eu já fiz algumas lives testes e eu curti muito a interação com o pessoal. Eles pedem, então, sim, eu tenho projetos futuros, então, aguardem. Nossa! Que beleza. Quem sabe, quem sabe. Vocês pediram muito, então, eu tô me planejando pra isso. Vai que, né? E também, sobre o meu momento atual, eu acredito que a gente nunca pode cair no comodismo. Eu não acredito que eu cheguei onde eu tenho que chegar. Eu sou muito sonhadora e eu acho que tem muito futuro pra mim. Eu sonho muito grande, gente. Porque sonho é pequeno, sonho é grande e dá o mesmo trabalho. Então, eu penso nisso. Eu tenho muitas ambições. Eu acho que eu tenho muita capacidade de chegar lá. A gente só tem que amadurecer, trabalhar, entender mais o universo, se inserir, ter oportunidades. Sim. E como essa que eu tô aqui hoje, então, eu sou muito grata pelo convite. É uma visibilidade incrível. Eu considero vocês não só como ótimos profissionais, mas como amigos pessoais também. Então, eu tô muito grata de estar aqui. É verdade. Então, desde o começo, o PCG me chamou pra participar do Quem Quer Ser Um Berlinário. Eu participei de podcast com você. Não rolou, mas, por exemplo, o Gustavo me chamou pra um reality dele, que acabou sendo descontinuado, mas tinha chamado. Então, essas propostas são muito legais e abrem muitas portas. Eventos, como aconteceu na Gamescom com o All Stars. Futuramente, eu tenho um sonho aí. Quem sabe rola alguma coisa na CXP, que é um evento que eu amo tanto, ou, enfim... A gente sonha hoje pra realizar lá no final do ano. Exatamente. Eu acho que é uma visibilidade incrível ter essa comunicação com os outros criadores, carregar uma bagagem e evoluir pra realizar nossos sonhos. Então, o meu maior sonho hoje é conseguir viver dos meus canais, dos dois. Conseguir focar mais também no protagonista, que é o meu canal secundário. E poder viver dos dois, ser reconhecida, ter uma notariedade, ser referência, poder inspirar outras pessoas, poder ajudar outras pessoas, dar a mão pras outras pessoas, assim como eu recebi a mão no meu começo, sabe? Então, eu sou muito aberta, eu converso muito com a galera, eu sou muito engajada na comunidade na medida do possível e sou muito grata por estar aqui e ter realizado tanta coisa e ainda ter muita coisa pra realizar. Eu ia te perguntar sobre futuro, mas você falou muito já sobre futuro também. Então, eu acho que uma pergunta que cabe é, você tem algum desejo, de fato, de tirar? A gente sempre tem alguma coisa que você fala, mano, se eu tivesse dinheiro infinito e tivesse possibilidades facilmente, eu gostaria de fazer esse projeto, tocar esse projeto, porque pra mim é um projeto que fala muito sobre mim ou sobre o que eu quero fazer. Você tem algum guardado ou você acha que ainda está no meio desse momento? Dinheiro infinito na conta da prota. Eu estou pensando porque eu tenho muitos sonhos, gente. Alguns, às vezes, eu nem divulgo muito, porque são ideias jogadas e vai que acontece e você não é a pessoa que está ali na situação. Mas eu tenho vontade de representar, quem sabe, internacionalmente, conseguir... aprender novas línguas pra poder ter essa capacidade de estar lá no momento certo, na hora certa. E com outros profissionais, compartilhar isso. Talvez ser host, talvez ser caster, pro player. Não sei o que me aguarda no futuro. Eu acho que eu estou aberto para as possibilidades. Você pretende criar também conteúdos em inglês, por exemplo? Ah, seria incrível. Eu não sei como seria essa dinâmica de ter dois canais simultâneos fazendo isso. E eu acho que com o público que a gente alcançou e tem hoje, não seria tão interessante. Você puxa um outro público de fora, mas você acaba perdendo a fidelidade de algum, se você faz tudo no mesmo canal. Tem que ser diferente. Não, mas você já pensou para um segundo canal em inglês? Em inglês. Seria legal, inclusive, para a prática e também para... Para ter, sei lá, imagina você fazer uma collab ou algo assim com alguém que você admira lá de fora. É. Uma das minhas primeiras inspirações também de fora e mulher foi a Nath. Nath with a heart. Ah, sim, sim, sim. Maravilhosa. Muito fã. Eu tive a oportunidade de conhecer ela. Ela é da Tribe também e tudo. E, inclusive, é um sonho também. Imagina, eu acho que isso falta muito no Brasil também. Falta, mano, muito. Uma organização que pegue os criadores de conteúdo... Não só os jogadores, né? E façam acontecer. Porque nós estaremos lá, não importa onde. Se nós estivermos com ele, nós estaremos lá. Nós estaremos dando força. Nós já damos para os criadores, para os jogadores, para os players. A gente tem um relacionamento... Eu, particularmente, posso falar por mim. Um relacionamento pessoal com cada um deles. Tem um carinho gigante e faço questão de estar sempre lá. Então, com uma organização por trás, teria um motivo ainda mais e um incentivo também, né, gente? Porque é o nosso trabalho. É. Precisa ter que dar onde tirar também para viver também, né? Exatamente. Até para monetizar também, é legal. Isso seria incrível. Poderia compartilhar, você já falou, acaba misturando uma coisa com a outra, né? Viver do seu canal. Mas você tem algum sonho, um desejo, uma meta pessoal? Sim. Um dos meus maiores sonhos é estabilidade financeira, como eu mencionei para vocês. Porque eu acho que depois disso, através do canal, acho que depois disso as coisas vão fluindo mais. A gente consegue realizar outros sonhos. Eu gostaria de melhorar a vida da minha família, de certa forma. Apesar do que, às vezes, as pessoas acham que a gente é rico ou algo assim. Eu venho de uma origem muito humilde, tá, gente? Tenho muito orgulho de onde eu vim e nunca me esqueço de onde eu vim. Então, sempre melhorar a família. Quando a gente fala dos familiares, não tem como eu não ficar emocionado. Mas a gente quer melhorar a vida da nossa família e realizar sonhos com eles também. Como eu disse, eu sou a louca da Disney. Então, imagina só poder ir para lá, realizar o sonho, talvez ter uma sincronia, até criar conteúdo de Brawl lá fora, ficar uma temporada, praticar o inglês, por exemplo, para abrir mais oportunidades, um intercâmbio ou algo do tipo. Poder dar esse suporte a eles seria muito bacana. Então, eu tenho esse sonho, sim. Muito bom, muito bom. Eu perguntei, quantos seguidores você tem, você sabe, em cada rede social? Total, total não, mas a gente pode conferir. Eu tenho 19 mil e alguma coisa no Instagram, no YouTube. Nós estamos com 60 e alguma coisa. E no Twitter eu tenho que ver, calma aí, que eu não sei, mas acho que é 20 e alguma coisa. 20 e alguma coisa, pô, legal, tá bem. A gente sempre registra para poder, daqui a pouco, você dar uma olhada lá atrás e ver o podcast de história nessa época. É 26, 26 mil, 600 e alguma coisa no Twitter. Legal. Pô, tá bom demais. E quando for, por exemplo, daqui a um ano, ou na próxima oportunidade, a gente faz um paralelo. É, sim. A gente perguntava. Eu adoro. No Twitter, todo ano, no começo, eu coloco o quanto que eu estou e no final do ano, no ano que vem, a gente coloca de novo. Faz esse comparativo. Acho que agora a gente vai caminhando já para finalizar. Tem duas coisas que a gente sempre fala, né, de hojezão, para os nossos convidados. Acho que eu vou falar o primeiro porque o de hojezão vai falar uma que certeza que vai ser complicado para você. Vai. Então, eu diria assim, uma coisa que eu sempre pergunto é, o que você hoje, a prota de hoje, falaria para a prota lá atrás quando pegou o jogo pela primeira e falou, Nossa, vou criar conteúdo. O que você falaria para ela com a experiência que você tem hoje, com tudo que você passou hoje e tudo que você viu, tudo que você sentiu, o que você falaria para a prota lá de trás? Ah, legal. Eu acho que eu falaria o mesmo que eu falo para os meus inscritos, que estão começando agora. Eu tento dar um apoio para eles e falo, vocês têm que saber que isso é um trabalho, ter responsabilidade, porque ser um criador de conteúdo, independente do seu nível, é muita responsabilidade. A gente lida com sonhos, com pessoas, com trabalhos, com empresas, enfim, com marcas. E, além da responsabilidade e amar o que você faz, você tem que ser persistente e muito resiliente, porque as coisas não acontecem do nada. Você, às vezes, vê uma pessoa ali, mas para ela estar ali, ela ralou muito, gente. Então, persista, insista, acredite em si e, principalmente, o que eu sempre falo e algo que eu insisto e que me incomoda. Eu acho que vocês têm que ter identidade. Saibam que vocês vão ser únicos por serem vocês. Pode, é óbvio, todo mundo se inspire em todo mundo, mas saibam criar a sua marca. É isso. É isso. Certíssimo. Muito bom. Sem querer atrapalhar o outro, né? Sem atrapalhar o outro, porque, no final das contas, você acaba mais desmotivando do que incentivando e a pessoa tem que se adaptar, enfim. É, porque quando você vai tentar copiar, a palavra copiar, automaticamente, por exemplo, assim, o cara que vai te copiar, ele vai estar preocupado em copiar você, enquanto você já está preocupado em dar o próximo passo. O próximo passo, exatamente. Para ele ter que ter o trabalho de ir te copiar novamente. Exatamente. E aí, você sempre está se adequando e tudo bem, porque você está aprendendo com isso. Você fez isso, não vai ser difícil para você fazer o outro e inovar. E a gente vive isso diariamente. É. E tem coisas que não vale a pena você brigar, brigar, porque passam. E tem farpas que eu, particularmente, todas as farpas que eu tive, eu resolvi com a pessoa na hora. Eu falei, isso está me incomodando, porque você fez isso, 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 e eu não gostei. Então, já teve, caramba. Já teve, inclusive, teve coisas mais sérias, depois, se vocês quiserem, eu posso falar. Legal, minha Deus. E aí, eu acho que isso eu posso abrir, mas, assim, com outras pessoas, e não é em relação somente a isso, mas também. Então, eu resolvo com a pessoa, geralmente, tem gente que realmente está se inspirando, mas não está conseguindo dosar. Sim. Está passando daquele limite. Sem falar nomes, pode dar um exemplo? Sem falar nomes. Claro que posso, eu, inclusive, posso falar nome. Não bora, não bora. É, o Emerick, eu tive um problema muito sério com ele, três problemas, na verdade, que fez com que a gente não tivesse mais um convívio. Eu não tenho problema com ele, pessoal, hoje, porque eu entendo que, às vezes, aquele era o momento que a pessoa estava passando, o momento de vida dela. Ela pode se arrepender do que ela fez, ter uma imaturidade. Então, eu não marco ninguém, gente. Para ser bem sincera, eu sou bem... Deixa. Deixa, passou, e se a pessoa me cumprimentar e estiver disponível e aberta, eu estou super aberta também. Então, não é nada pessoal, Emerick. Mas, aconteceram três casos que eu acho que vale a pena, assim, expor. O primeiro deles foi com... Nós, quando eu estava no Tier 2, a gente já recebia algumas skins e fazíamos um sorteio conjunto, que era sensacional, gente. Como eu sinto saudade disso? Eu amava. E esse foi um dos motivos, inclusive, pelo qual eu parei. Eu, de fazer esse sorteio conjunto, eu acho que era muito legal, agregava e ajudava todos os criadores que estavam ali. Mas, eu tentava... Como essa iniciativa partiu de mim e a galera super topou a fazer esse sorteio, eu tomei a frente de muita coisa. Inclusive, é um caso diferente da inspiração, que eu acho que vale a pena falar aqui, que é um caso positivo. De certa forma, eu acabei criando uma tendência de um modelo de divulgação dos sorteios. Então, eu sempre fazia mega sorteios, criava o circulozinho X vezes, todos os cosméticos, Brawler no meio e uma identidade no fundo. E, até então, aqui no Brasil, estava tudo ótimo, porque o sorteio era conjunto, era para todo mundo. E tudo bem. E isso virou uma onda. Então, eu me sinto lisonjeada, porque eu já vi gringos utilizando esse formato com a fonte do Brawl e é muito legal. Só que, no caso dele, ele não respondeu, porque tinha um limite, não respondeu no prazo e ele se apropriou da imagem para fazer o sorteio sozinho. Então, da arte que eu fiz... A mesma imagem? É, eu sempre fazia variações para a gente utilizar nos perfis, justamente com essa preocupação, para que as pessoas não confundissem o sorteio. Então, o oficial é esse. E todos os outros que divulgam, não deixam comentários bloqueados. O formato da legenda é esse, que, inclusive, todo mundo usa hoje. É muito legal, porque funciona. E a gente faz dessa forma. Ele utilizou uma das três imagens que eu tinha mandado e fez para ele. A arte era minha, gente. Meu Deus. Isso é muito errado. Então, eu falei com ele, deixei passar, não pedi para ele excluir. Falei, ó, já está no ar, sabe? Mas isso não é legal para a cena, não é legal para a comunidade. Isso pode acabar causando um conflito e um ruído aí. Entre a galera, minha e sua. Entre a galera, exatamente, porque a galera vai achar que o sorteio é aquele e não é. Porque a mesma comunicação era do Squeak Lunar, inclusive, daí estava lá no perfil dele. E é, né? Porque é cada coisa, enfim. Meu Deus. E a segunda coisa que aconteceu também foi uma responsabilidade com o sorteio, que eu fiquei muito chateada. Eu estou abrindo agora, porque é fato, todo mundo sabe que a gente tem uma rusga aí. Ele participou do sorteio, estava tudo certo. Se comprometeu a entregar. Se comprometeu a entregar e não entregou o visual. Ele faltou com o comprometimento de entregar o meu skin para o inscrito. E não entregou mesmo? E é isso? Não entregou. E eu, quanto o Tier 2, soube disso. Porque, como eu disse, muito engajada a comunidade falou. Eu não era a pessoa que estava fazendo o sorteio, não era o perfil oficial. Mas a pessoa falou, eu ganhei, pronta. E eu não recebi a skin. E aí, eu fui verificar quem era que tinha tirado ele. Porque eu separava para os criadores. Eu lembro. Eu estava com você também. Não, vocês estavam. Acho que o Joey também participou. Estava, participou. Então, eu falava, Bruno, você está o inscrito, você é essa. E era justamente o dele. Entrei em contato e ele falou que não ia dar. Meu Deus. Simplesmente, tipo, ah, não sei. Não rolou. E eu fiquei muito brava. Não rolou? Não. Deu treta. Eu briguei com ele. Eu falei, ó, não vale a pena ficar nessa. Com uma pessoa assim, me desculpa, Emerica, mas você pisou muito na bola, cara. Não só comigo, mas com os nossos inscritos e com a nossa comunidade, cara. Então, assim, eu tive que recorrer ao Tier 3, que eu não vou falar o nome da pessoa, que foi muito responsável e me salvou. E salvou todos nós. Inclusive, vocês estão sabendo disso agora. Eu fui muito profissional e muito exigente. Nem falou nada. E não abri para vocês. É, não sabia mesmo. Então, por conta disso, basicamente, que eu decidi não fazer o mesmo sorteio conjunto. Porque eu falei, quando depender só de mim. Arrumar um problema lá. Eu sei que foi uma pessoa só, sabe? Mas acaba atrapalhando o grupo, né? Mas eu não queria que comprometesse todos nós. Já que eu estava encarregada e tive a iniciativa de fazer isso, eu não queria acabar com o sorteio nosso e manchar todos os criadores. Então, eu falei, vamos acabar. Quem quiser fazer o sorteio conjunto, está tudo certo. E quem não quiser, faz sozinho também. Está certo. E a terceira treta com o Emerica, que eu falei que eram três fases. É, por isso que a gente não se fala mais. E também já não se falava muito. Mas eu tive a iniciativa de chamá-lo para fazer parte, porque é uma pessoa que era muito influente na comunidade. E a galera gosta muito e acompanha. E tudo bem, tem o mérito dele. É um grande criador de conteúdo. Final do Mundial de 2021? 20? Não sei. Não sei se era exatamente a final, mas estava rolando o Mundial. E aí tinham times. E entre eles tinham os brasileiros. Eu acho que, inclusive, querem a NTZ. E aí, eu lembro disso. Você lembra, né? Teve uma torcida no chat. E ele postou a torcida contra, não foi? Como sempre. Ah, eu lembrei disso. Eu levantei a bandeira do Brasil, gente. Minha nação. Eu conheço os meninos e eu confio no trabalho deles. Os pro players não estão de brincadeira. Então, assim, é minha nação e eu confio neles. Pode vir o time que for. Pode vir a Zeta, gente. Se dane. Dane-se. Me perdoe a palavra, mas dane-se. Eu vou torcer para os brasileiros. É óbvio. Mas isso é algo meu. Se você quer os pontos lá, sei lá, para mim, dane-se o spray. Perdi paciência. Ah, lembrei. Entendeu? Mas, assim, eu entendo também a visão das outras pessoas que estão ali. Ah, eu estou torcendo para o Brasil, mas eu votei contrário para conseguir o spray. Enfim. Ou o pink seja. E aí, eu não tinha percebido que ele tinha levantado a torcida contra. Inclusive, ele não tinha levantado ainda. Só que estava essa coisa no chat. Sim, torcida. Aí, eu postei no Twitter, tipo assim, cara, eu não entendo quem faz isso. Tipo, a nossa nação, os meninos estão lá. A gente acompanha toda a trajetória deles, para eles estarem ali num momento tão importante e você torcer contra. Eu estava vibrando com o Tufa. Quase chorei junto com ele, aquela bandeira do Brasil. Nossa, é louco. Peguei um ranço do Zoula, coitado. Depois conheci ele, me quebrou. Tipo, me desmontou de um amor que aquela pessoa. Fiquei apaixonada pelo menino. No bom sentido, tá? Porque, enfim... Maravilhoso. Muito simpático. E aí, eu... Postei isso no Twitter. Se manifestou. E ele simplesmente postou alguma coisa, se não me engano, e bloqueou. E eu não tinha visto. Aí, a galera começou a falar... Pronto, você viu? Você viu isso? Você viu isso? É. Aí, eu... O quê? Aí, eu tive que entrar em outra conta para ver, porque eu estava bloqueada. Nossa. Aí, eu postei depois. Falei assim, poxa, não era para ele. E de todo meu coração, gente, eu olho para essa câmera e falo... Não foi para você, Merik. Não foi. Foi para a galera que estava lá. Foi para a galera, porque eu não sabia que eles estavam fazendo isso. Que ele estava puxando. Depois, coincidentemente... Ele era o percursor. Eu vi no Twitter... Ah, doeu para ele, né? Aí, eu falei justamente isso no Twitter. Eu falei, se a carapuça serviu... É, doeu para ele, porque ele puxou. Doeu. Agora, assim, eu não tenho culpa, porque não era pessoal. Ainda mais um criador de conteúdo que todo mundo admira, gente. Nós somos parceiros de profissão. Eu nunca ia querer criar um problema com um criador tão influente que tem a comunidade junto. Então, é por isso que eu não falo com ele. Entendi. Mas foi o que eu disse. Tá respondido. Ao mesmo tempo que eu estou deixando isso claro, inclusive, porque tinham muitas dúvidas da comunidade em relação a isso. Por que você não fala mais? O que aconteceu? Eu nunca fui próxima, mas, enfim, teve esse rolê aí do Twitter. Fica claro aqui, mas, ao mesmo tempo, eu estou aberta para qualquer coisa e, em relação a ele, não tenho esse problema. Se eu ver o Emery, que eu vou tratar como eu trato qualquer pessoa. E foi uma coisa que ficou lá atrás. Apesar de... É o que eu falo. Eu não fico guardando rancor, mas eu também não esqueço dos nomes que fizeram aqui. Ah, não. Ah, também acho. Acho que não dá para esquecer. É justo. Caraca! É justo. É preta, né, gente? Foi brava! É que vocês entenderam que foi o... Não, mas é sequência. Meu Deus. Não tem como, né? Foi, é. É, não tem como. É, vai acontecer a primeira, a segunda, você fala... É, já não dá. É difícil. É aquela coisa que você fala assim, adianta. É, é. Isso é no que você sempre fez o seu, né, mano? É. É. Enfim. Normal. Acontece. Tem essas coisas nos melhores famílias. Posso mandar uma brava, então, bro? Vamos mudar o assunto agora, vamos deixar ela mais feliz e, ao mesmo tempo, emocionada. É, agora é o momento que aquela câmera ali, que ela é exclusiva para você. Sua. Para você deixar um recado, um agradecimento para a pessoa mais importante da sua vida. Ai, meu Deus. Agora vem o choro, gente. Vocês se preparam que eu vou ficar borrata. Eu vou virar a própria Anitta aqui. Mas, ó, é meio difícil falar uma pessoa só, porque, como eu já mencionei para vocês, eu sou cercada de pessoas que estão na minha trajetória e admiro muito. Então, como eu disse, eu venho de uma família de mulheres, e mulheres muito fortes. Então, eu queria falar que minha mãe, a minha maior heroína, ela sempre esteve comigo. Eu, na minha infância, passei por uma dificuldade muito grande com o meu pai de abuso psicológico. Então, eu cresci uma criança atípica, de certa forma. E a minha mãe suportou muita barra, ameaças e tudo mais por parte dele. Então, ela é uma mulher muito guerreira, muito forte. E é a minha maior inspiração em todas as circunstâncias. Ela sempre me deu tudo do melhor e no momento que eu quis. Às vezes, a gente não tinha condições na hora, mas ela sempre me deu tudo o que eu precisei. Todo o suporte. Tanto é que ela me apoia e sempre está comigo. Eu faço questão de mostrar ela. Ela é super comunicativa. E isso me trouxe um reflexo um pouco mais da infância, que é a nossa primeira infância. A gente, querendo ou não, leva isso para a vida. Mas introspectivo, né, gente? Então, ela sempre me motivou. Sempre falou, vai, acontece, eu confio em você. Então, a minha mãe é a minha maior inspiração. Mas eu não posso deixar de falar de outras mulheres fortes que vieram antes dela. Como a minha avó, que teve uma vida muito difícil. Já passou por muita dificuldade mesmo. Já foi traída e descobriu quando já tinham os filhos adultos. Então, foi um processo muito árduo na vida dela. É uma mulher de muita força, de muita coragem. Então, eu admiro muito ela. São a minha base, juntamente com a minha noiva, que eu já vou falar. Mas eu também não posso deixar de falar da minha tia, gente. Que, por ter essa situação em casa, sempre ajudou a minha avó e minha mãe em tudo. E eu só tive oportunidades na vida de, por exemplo, poder viajar internacionalmente por conta de um suporte dela, de uma oportunidade dela e da minha mãe, que deixou de ir para eu poder ir, sabe? Umas oportunidades assim para realizar os meus sonhos e lutar comigo. E, óbvio, tem as minhas primas, por parte da minha tia também, que são muito guerreiras. Uma está em Portugal trabalhando pelo seu sonho. Outra tem uma família linda. E é uma inspiração de vida, de ser uma pessoa muito altruísta. E, é claro, o meu noivo, que eu não posso deixar de falar. Eu o conheci anos atrás. Eu tinha 15 para 16 anos de idade. E eu sabia que ele era a pessoa certa. E nós nos escolhermos. E eu acredito muito no propósito de Deus. A nossa história é muito doida. Nós estudamos no mesmo colégio desde sempre. Então, tem uma foto que eu estou tirando com o professor e ele está no fundo. Então, é uma coisa doida. Mas, ao mesmo tempo, era o que Deus tinha para a nossa vida. Nós nos escolhermos. Deus me colocou nessa família. Eu não tive escolha. Mas, que bom que ele me colocou nessa família. Mas, a escolha de ter ele ao meu lado foi minha. Então, eu fico muito lisonjeada de ter você, amor, ao meu lado. Eu sou muito grata por você ser tão parceiro. Por estar comigo em todos os momentos. Na criação de conteúdo do Brawl. Por viver os meus sonhos comigo. Por me apoiar. Por ir comigo nos lugares. E falar, vai, você consegue. Eu tenho muito orgulho de você. Você é corajosa. Você é forte. E você vai realizar seus sonhos. Então, eu te amo muito. Obrigada. É isso, gente. Perdão. Eu sei que eu emocionei todo mundo. E realizou muito o sonho, né? É. Deu certo, né? Estar aqui hoje com vocês é um sonho realizado. Porra, a gente fica feliz demais. Pelo amor de Deus. É, foi top, hein? A gente tem muitos sonhos realizados já. Que já fizeram. E muitos que vão vir, né? É, com certeza. Os sonhos não param. Não param. E vão crescendo cada vez mais. A gente sonha e realiza. É isso aí. É essa a meta. Nossa, é muito bom. Foi muito bom estar com você hoje aqui, Prota. De verdade mesmo. E a gente vai se encontrar ainda muitas e muitas vezes. Fazer muita coisa junto. Teremos muitos e muitas oportunidades. É, parceiros de trabalho sempre, né? É isso. É isso. E amigos, acima de tudo. Exatamente. Essa é a ideia. A gente sempre se ajuda. E eu sempre falo para o Joe e falo para todo mundo. Quando eu boto alguém do lado e falo, esse aqui é meu amigo, esse aqui vai comigo, vai até o inferno. É verdade. Estamos juntos em qualquer diversidade, na felicidade, na alegria. A gente vai dar risada quando for para dar risada, é passear, é isso. É quase um caminhão. Uma vez, a gente já está encerrando, né? E aqui o foco nem é tanto a gente, né, Brunão? Mas teve uma vez aqui que a gente foi fazer uma narração aí, né? Pelo Brasilzão afora aí. E a gente chegou no lugar e só tinha uma cama que tinha colchão. A outra cama não tinha colchão. E é verdade. Isso é verdade. A casa tinha que alugar para a gente, sei lá, tinha uns 15 gatos lá, velho, no fundo do quintal. Só tinha um lugar com ar que era um puta do carro, 49 gramas. E a gente revezou. Eu dormi um dia na madeira, lá ele, e no outro dia o Bruno. E assim foi. E ao mesmo tempo, quando a gente está numa boa, também os dois juntos. Para Dubai a gente foi também. Para Dubai a gente também estava lá. realizando os sonhos, então, no momento bom e no ruim, a gente tem que estar junto. Porque se não for para somar, aí é melhor sumir. E acho que é essa a ideia, né? Tem que saber aproveitar e saber estar em todos os lugares. Tanto na boa e na ruim. E tirar a risada de tudo isso, né? A gente está vendo as experiências, né? Estamos indo para Dubai, a gente sabe se importar, curtiu para cacete, foi lá no outro. Vira história para contar. Outro, a gente estava xingando até o Bodeu. É isso. E agora está rindo aqui daquele momento. Exatamente. Não tem jeito. Mas é isso. E são raros as pessoas que vocês encontram especiais assim no caminho. Ah, é. Para compartilhar. Que vale a pena compartilhar. Essa é a ideia. Que vale a pena você trazer na sua casa. Que vale a pena você viajar junto. E porque tudo isso acaba tendo. Ou você tem muita alegria ou você tem decepções. É. Acontece. E faz parte. A gente vai viver os dois com pessoas diferentes. Exatamente. Mas é sempre bom ter alguém para que contar. É, exatamente. Pô, em nome do Joey, de todo mundo, do Arnaldo, todo mundo que está aqui com a gente, que ouviu e que pôde ouvir e que se emocionar com você, eu agradeço do fundo do meu coração de ter ouvido isso. Porque isso é inspirador para mim, para ele, para todos que estão aqui e para todo mundo que está acompanhando em casa, que tem um sonho ou que tem uma família que de repente não é tão estruturada e está passando um momento complicado e que precisa ouvir alguma coisa para falar, cara, eu vou por mim. Se não tiver por quem ir, vai por você. Se tiver por quem ir, vai pela pessoa. Tem que ir, né, Joey? Seja protagonista da sua própria história, né? Exatamente, como dizia o Maggie. É por isso do canal. Gostou? Exatamente, essa é a ideia. Então, muito obrigado, mano, de verdade, por aceitar de novo, né? Nós já vimos uma vez com a gente. Todo dia de manhã é cedo. Não tem jeito. Gente, quando eu falo tamo junto, eu tamo junto mesmo. É isso. É isso. Eu estou aqui. Essa é a ideia. Acho que a gente pode encerrar com essa frase, né? Acho que é isso. Quem sabe a gente não vai trabalhar mais juntos aí no futuro, não vir breves em dados. Ah, vai. Com certeza. Tamo junto. Obrigado, Proto. Tamo junto. Valeu. Joizão, tamo junto. Mais um episódio muito legal. Joizão está até vermelhado já. Todo mundo emocionou. Todo mundo meio segurando, pelo meu Deus. Controle, controle, controle. Mas é isso, rapaziada. Essa é a ideia do Browcast. Trazer experiência, trazer pessoas importantes para a nossa vida, para a vida de vocês. E que inspirem, né, Joey? Exatamente. Então, ó, vou até aproveitar para quebrar o clima aqui. Manos, deixa nos comentários quem que você gostaria de ver aqui no Browcast. E eu vou fazer a boa rapidinho. Quem você quer no Browcast? Ai, meu Deus. Eu gostaria muito do Vinho. Se não der para ele vir presencialmente, porque não aparece, talvez, no Macau, que seja, vocês estejam aqui e ele lá. Não sei. Mas façam isso acontecer, gente. Se ele vier aqui, me chamem, por favor, porque eu quero conhecer o Vinho pessoalmente. Vinho, você foi o motivo pelo qual eu criei meu canal. Você sabe disso. Ele já sabe, mas enfim. E eu gostaria muito do Caio Dog, gente. É meu sonho conhecer, eu conheci. Sabe o que a gente tem que fazer? Engraçado demais. A gente tem que fazer um recorte de todos os podcasts. Caio Dog. Caio Dog. Você precisa vir para cá. Ele precisa vir. É isso. Valeu, rapaziada. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. A gente se vê mais na próxima edição do Browcast. Um abraço a todos. E valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.